Ainda sobre o presidente Lula, a política externa e as relações internacionais, o presidente foi às redes sociais manifestar o apoio às três nações que recentemente reconheceram a Palestina como um Estado. Quais são os detalhes, hein, André? Sim, o presidente Lula usou o X para parabenizar especificamente a Espanha, a Noruega e a Irlanda. Segundo ele, a decisão dos três países de reconhecer a Palestina como um Estado é uma decisão histórica por duas razões, segundo ele. Primeiro, porque faz justiça em relação ao pleito de todo um povo, reconhecido por mais de 140 países, pelo direito à autodeterminação. E, além disso, o segundo ponto, a segunda razão, segundo ele, tem efeito positivo em apoio aos esforços por paz e estabilidade na região. Lula defendeu que isso só vai ocorrer, ou seja, a paz na região só vai ser atingida quando for garantida a existência de um Estado palestino independente. O presidente ainda reforçou que o Brasil foi um dos primeiros países na América Latina a assumir essa posição de reconhecer, então, o Estado palestino, quando, em 2010, houve esse reconhecimento nas fronteiras que foram estipuladas em 1967, o que inclui a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como a capital, então, do Estado palestino. Apesar dos elogios do presidente Lula, os três países sofreram duras críticas do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo ele, a intenção de vários países europeus de reconhecer um Estado palestino é uma recompensa ao terrorismo. Lembrando que os Estados Unidos, que são aliados de primeira hora de Israel, e a maioria dos países da Europa Ocidental, como o Reino Unido, a Alemanha e a França, já reconheceram o Estado palestino. Mas, em geral, esses governos argumentam que isso precisa acontecer através de negociações de paz entre os palestinos e os israelenses. Tiago. É isso. As discussões nesse âmbito bilateral. Bom trabalho para você, André Anelli. Obrigado. Obrigado.